Prezados professores, pesquisadores, colegas de trabalho, amigos de forma geral, estou aqui hoje para fazer uma rápida demonstração de como fazer a aula no PowerPoint. Sabe aquele nosso grande aliado das aulas presenciais, que sempre utilizamos para reforçar um conhecimento apresentado na lousa ou de forma prática? Sim, esse mesmo, o PowerPoint, ele é um grande recurso que nós temos também para a dinâmica das videoaulas. Então, o PowerPoint, ele já trabalha também com a versão apresentação de slides para compor e nos auxiliar e muito nesse momento de pandemia sobre as nossas videoaulas. Então, vamos lá, de maneira bem simples, basta clicar aqui no botão apresentação de slides, quando clicamos nessa apresentação, aparece aqui um subtópico, gravar apresentação de slides. Então, nós vamos clicar aqui e gravar no começo. Então, como é que funciona? Ao clicar e gravar no começo, nós temos então aberta uma tela de composição da aula, de como você vai conduzir e vai gravar essa aula. Tem poucas informações, aqui apenas os botões de transição para recuar ou avançar o slide. Aqui nós temos um botão que nós já vamos explicar que iniciar a gravação, basta clicar, parar e reproduzir. Então, algo muito importante é que essa tela só aparece para o apresentador. Dessa forma, você pode incluir aqui, ó, anotações. Então, se você observa que está aqui sem anotações, só colocar um exemplo aqui, ó. Você pode colocar aqui várias anotações. Você pode preencher aqui as suas anotações, de modo que quando você for conduzir a sua aula, você possa recorrer a essas informações aqui, talvez algum tópico necessite de uma informação complementar que estará disponível apenas para você enquanto apresentador, ok? Esse botão de X indica que nós podemos remover a gravação do slide atual ou de todos os slides. Para que serve isso? A gravação é segmentada por slide. Dessa forma, flexibiliza e muito o trabalho. Imagina que você está no meio de uma videoaula e o cachorro do vizinho late e você não queria aquele ruído atrapalhando a sua videoaula. Então, você pode parar e apenas refazer aquele slide, mantendo então toda a sequência que você já estava atuando. Imagina que você cansou, quer tomar uma água, também você pode parar a apresentação, apenas clicando em salvar, ok? Esse botão aqui nós temos também a opção do microfone, que muitas vezes utilizamos o microfone do próprio computador, do notebook. mas que você, se você quiser utilizar o microfone através do fone de ouvido ou microfone profissional, auxilia perfeitamente no áudio. E aqui também nós temos a webcam, que você ao clicar aqui vai aparecer aqui embaixo que ela foi ativa, então aqui nós temos o microfone e a webcam para se tornar visível. É importante ressaltar que essa versão apenas está disponível para a versão 365, ou seja, as anteriores dessa versão apenas gravem áudio. Para gravar áudio e vídeo, você tem que obter essa versão 365. Toda apresentação ela necessita de ter o quê? Um ponteiro para orientar a sua fala. Então, você interessa ter esse apontador aqui, para que você pudesse orientar a sua fala no decorrer da sua apresentação. Temos também algumas outras ferramentas para destacar a apresentação, como por exemplo, vamos clicar aqui em opções de ponteiro. Então, aqui nós temos marcador de texto, caneta, serve para quê? Para você fazer algum destaque. Pode utilizar aqui uma caneta para você fazer aqui alguma referência, fazer alguma seta, enfim, isso serve para chamar atenção. Mas você pode perfeitamente aqui selecionar a borracha e ao clicar aqui sobre o item marcado, você consegue apagar, tudo bem? Muito importante essa dica. Ao montar os seus slides, deixe sempre um espaço aqui em branco, onde será alocada a sua imagem. É claro que essa imagem é dinâmica, você pode depois reposicioná-la em qualquer lado, inclusive colocando formatos de sombra, de brilho, enfim. Mas é importante você, para facilitar o seu trabalho, já deixe esse espaço aqui em branco, que é onde vai ficar a sua imagem ao falar na sua videoaula. Então, aqui esses outros recursos, como eu já falei aqui, ou seja, lembre-se sempre de ativar o microfone e a câmera. Então, a sua videoaula já está pronta. Olha, colocando a dinâmica aqui, você consegue deixar esse espaço aqui sempre disponível para isso, que no caso a figura não vai atrapalhar. E aí nós temos sempre esse espaço em branco, ou seja, quando você vai conduzindo a sua aula, você vai ter sempre disponível aquela questão aí embaixo. Ao terminar, clique aqui, então vem na parte aqui, salvar, salvar com, você vai procurar aqui, normalmente vou colocar aqui na área de trabalho, e você vai escolher o formato aqui, MPEG, vídeo MPEG. Ao clicar, você vai então salvar dessa forma. Quando colocar, nós vamos ter aqui uma barra embaixo, onde está sendo criado o vídeo. É normal, demora um pouquinho, mas fica excelente. Depois você consegue disponibilizar seu vídeo de maneira rápida e gratuita. Então, eu agradeço a vocês aí pela atenção e espero que tenha ajudado.